Oi, oi, amiguinhos! E hoje vamos colorir aqui a Hello Kitty de sereia, pessoal! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e se inscreva! E fiquem ligadinhos aqui no vídeo pra ver o resultado desse nosso mini card da Hello Kitty de sereia, que tá muito fofo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí